Se não é maluco, bebê, fala que ainda sou o seu amor, só uma emoção do valor, não fala não, não é maluco, bebê. Mas me pareceu, eu quero que ainda sou o seu amor, só uma emoção do valor, não fala não, não é maluco, bebê. Não fala não pra mim, bebê, se não eu falo de bebê, é só passar que eu tô mandando, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, se não eu falo de bebê, fala que ainda sou o seu amor, salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê, se não eu falo de bebê, fala que ainda sou o seu amor, salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê. Bom demais, gente, manda um abração, pessoal aí, meu amigo Flávio, Luiz Paulo, né, a todo o pessoal presente aí, o Claudio, que realiza essa festa todos os anos aí, o pessoal da depois da missa, Sport Club, a todo o pessoal que tá presente também, o pessoal do Amarim, meu amigo Nenê, que cantou, depois já canta mais pra nós aí, o Caio, todo o pessoal que tá presente aí, que tá fazendo essa festa bonita, tá bom? E o Leandro Dava sempre tá nos preparando aqui pra começar, pra cantar mais nada pra mim essa noite. Chico no último.